Tem que ficar assim, né? É impressionante. É a primeira vez que a gente grava ou se gorda, né, Johnny? Deve ser, né? Ele tá prendendo ainda, gente. Paciente, né? Deve ser o primeiro Friday. Eu segurando? Se você segurar, vai tremer a tela, Johnny. Cadê aquela fórmula mágica, Johnny? Que ele cai no ó. Eu caio, mas sabe o quê? Eu já tô com um monte de coisa, uma caixinha aqui. Conseguiu? Tá aparecendo o Adriano? Foi, vai, foi, tá. Johnny. O que que é? Fala, Johnny, fala. Johnny. Ah, tá falando no meu aniversário? Não tira eu, não. Vai tirar eu ou a caceta. Tô te vendo. Trinta e sete? Trinta e oito. O que é isso, Johnny? Me respeita. Não, trinta e oito. Vou falar inglês. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Caraca, não é trinta e oito, eu juro. Trinta e oito. Vamos lá, papão. Mete bronca. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Vamos lá. Rir, Johnny. Rir. Tá, é só... Tchau, papai. Tchau, Adri. Tchau, Johnny. Obrigado mais uma vez. Tchau, Johnny. Obrigado, Johnny. Muito obrigada. Márcio, coloca uns bolinhos aqui, uns negocinhos. Pode sair, papai. Vamos aqui, João. Tô saindo. Tô vendo. Saiu, não. Não, não. Tá aí. Tá aí. Ai, meu Deus, que susto. Tá confuso? Como é que ele tira a imagem e não aperta isso aí? É um botão vermelho, né? Na cara dele. Rapaz, eu fico impressionante. É, não tem. É rosa. Tá daltônico, extrato. Ele tá aqui, Johnny. Não sei. Joel, aperta assim na tela, toca na tela e tem um botão ali em cima. Sair. Se o teu tiver em inglês, é exit. Voltou. Não, você vai conseguir, papai. Sai dessa. Agora a gente tá aí. Sai dessa. Saiu. Saiu.